Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o som No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nesta falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho Que onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho No atalho, no sorriso Desçam na paixão E vou achar No toque do destino O brilho de olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sim, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor A paixão A paixão A paixão E o meu grande amor